De antemão, já agradecemos a presença de todos, as autoridades aqui nominadas, bem como a população de Itaubatec, que todo ano prestigia a cantata natalina do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Estamos aguardando apenas alguns ajustes na nossa orquestra sinfônica, a presença de alguns artistas que se apresentaram nesta noite e, enfim, daremos continuidade ao evento. Marcos Renato Vieira e os policiais do 5º BPMI recebem todos os convidados nesta noite especial, em que assistiremos a tradicional cantata de Natal. Ela é realizada historicamente na sede do 5º BPMI, como parte das comemorações ao aniversário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que neste ano de 2015 completa 184 anos de serviços prestados à população paulista. A cantata consolidou-se como um dos mais esperados eventos natalites da cidade de Itaubatec, promovendo a cada vez maior integração entre a população e a Polícia Militar. Neste ano, contaremos com a presença da Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior, de São José dos Campos, com a participação especial do Padre Antônio Maria, do Sargento PN Nostar, do nosso policial, da Escola de Paredes de Calbaté, da FAMUTA, da Orquestra Sinfônica, da Banda Sinfônica e Rural Infantil, da Banda de Quiriri e do cantor E ao final do evento teremos uma grandiosa queima de fogos para celebrar a cantata Natalina do Quinto Batalhão, bem como o aniversário de Jesus Cristo no próximo dia 25. Apresentação da Banda Regimental de Música do Comando do Policiamento do Interior 1, abrindo o nosso evento, serão apresentadas diversas canções, interpretadas pela Banda Regimental de Música do Comando do Policiamento do Interior 1, sob a regência do 1º Sargento PM, Eliseu Fernandes da Costa. Teremos uma apresentação do cantor, soldado PM, Evandro Valentim Ferreira. Eliseu, por gentileza, com a música Vou Deixar, de Skank, iniciamos o nosso evento. Boa noite a todos, é um prazer mais um ano de estarmos juntos, e para vocês um Feliz Natal, e que curtam essa festa que é para vocês. Vamos lá, de Skank, Vou Deixar, com bastante animação. As palmas assim, ó. Vamos deixar comigo nessa praça. Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Estou no meu lugar Estou no meu lugar Se não me levar Deixar a vida aqui e lembrar Onde ela quiser Seria a direção Estrela do amor Deixar o meu Deus no nosso Quando a qualquer hora pode voltar Depois que a noite me perguntar Onde ela quiser Uma estrada Onde ela quiser Nada Mas vou brincar a mim Até que o dia vai te ficar Não esquecer de mim E você se puder não esqueça Onde ela quiser O coração aberto Na madrugada se vem Pensar no sol de vez A joelha nas ruas Não esquecer Não esquecer de mim Na qualquer hora pode voltar Depois que a noite me perguntar Onde ela quiser Onde ela quiser Não esquecer de mim 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 Não conheço A qualquer hora você engana, volta, depois a noite de lhe dá A qualquer hora você engana, volta, depois a noite de lhe dá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando eu digo que deixei de me amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração De confessar que eu estou em tua chão E eu não posso imaginar que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me abasto e me defendo de você Mas depois me interro Eu me abasto e me defendo de você Para preparar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não se quer Eu me abasto e me abasto e me defendo de você Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim Eu não posso imaginar que vai ser de mim É a orquestra sinfônica da banda digital de música do Comando do Policiamento do Interior 1. Parabéns, Soutado Evander. Nós queremos mais. Na sequência, a música Aleluia, de Leonard Cohen. O Natal, eu vou falar vocês. É a orquestra sinfônica da banda digital de música. É a orquestra sinfônica da banda digital de música. 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 Com criança, sonhamos com o Natal, presentes para a vida de Deus. A nova esquecemos de viver assim, para nos salvar, o seu viver de amor. Foi para nós que Deus, o seu viver, foi para nós que Deus sofreu e morreu. Para o mundo pedir, poder perceber, que Ele é a razão de viver. Amém. 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 Para acenar a apresentação da banda regimental do CPI 1 de São José dos Campos, teremos a apresentação da música Oh Happy Day. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Why I pray, why I pray And we be talking Every day, every day We don't know why Why I pray, why I pray And we be talking Every day, every day Every day, every day Every day Muito obrigado a Orquestra Sinfônica do Comando do Policiamento do Interior 1 pela brilhante apresentação sobre a regência do primeiro sargento PM Eliseu Fernandes da Costa nosso soldado Ivano também nosso cantor, nosso soldado Ivano aquele Antônio, nossa noite, nossa cantata parabéns pela apresentação uma deliciosa salva de palmas aos nossos policiais agora haverá uma breve transição eu aproveito o momento para notificar a presença das seguintes autoridades do excelentíssimo senhor coronel de Polícia Militar Celso Carlos de Camargo também o senhor tenente coronel de Polícia Militar Elcio da Silva Vieira comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior sediado na cidade de Lorena e responsável pelo policiamento naquela região também o excelentíssimo senhor deputado estadual Padre Afonso Lobato excelentíssima senhora Marilda Prado Yamamoto digníssima secretária de desenvolvimento e inclusão social também do capitão PM Luiz Celso de Souza da PM de Cristo senhoras e senhores, é com grata satisfação que temos entre nós o Padre Antônio Maria que nesta noite nos brindará com as canções Nossa Senhora e Sou um Milagre às呢ve Paulo de Palavras e à noite o João Camargo de Sino e ao Senhor também amém eu não vou te dantar com as canções e quero começar cantando Nossa Senhora para com você nos agradecer e ir ao lugar da nossa mulher que foi a escolha por Deus para nos cidadãos do mundo não é? vamos cantar pra ela então Nossa Senhora que quer dê-me a Deus Amém Vamos lá então Esse cara vai subir no pódio Eu nem corri ainda para subir ao pódio Vamos lá Cubra-me com seu ânimo de amor Guarda-me na paz e sonhar Cura-me as feridas e a dor Me faz comportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pesar Mesmo o peito de espinhos Me ajuda a passar Se ficaram águas Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu comprar meu corpo na dor Me alivia um peso da cruz Minha mãe Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração 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 Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Põe sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e a calma no meu coração Grande a procissão a pedir, a misericórdia e o perdão A cura do corpo e para a alma, a salvação Pobres pecadores, oh mãe, tão necessitados de nós Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós De joelhos aos vossos pés, estendei a nós, vossas irmãs Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos Podemos cantar, João? Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração Da minha vida, do meu destino Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração Da minha vida, do meu destino No meu caminho, cuida de mim Muito bom, quero agradecer a todos vocês E preparo o coraçãozinho de cada um de vocês para o Natal Meu irmão e minha irmã, é uma honra muito grande para estar aqui Participando dessa festa tão bonita Hoje ainda eu pensava e falava numa missa que eu acabei de celebrar a boca Para o povo E Maria, mãe de Jesus, quando ouviu que ela tinha sido escolhida por Deus O anjo anunciou a ela Ela disse, mas como vai ser isso? E ele disse, Maria, para Deus nada é impossível Sabe meu irmão e minha irmã? Eu peço que vocês não entendam Eu não vou falar nenhuma heresia Mas eu vou dizer que há uma coisa impossível para Deus Só uma coisa é impossível para Deus Sabe qual é? Deixar de nos amar Isso é impossível para Deus Deus nos ama sempre Nós estamos no nome da misericórdia Que Deus nos faça entender que ele é pouco amor Para cada um de nós E que ele realiza milagres extraordinários na nossa vida O Natal é um milagre Receber Jesus no coração é um milagre E essa mãe, Maria Essa mãe, que o Papa Francisco Disse no seu documento Evangelho em Galo Alegria do Evangelho Ela é uma mulher capaz de fazer Um burral de animais Com apenas uns paninhos Mas com uma montanha de ternura A casa de Jesus Que ela faça No nosso coração Que às vezes é um burralzinho também Os nossos paninhos Um berço gálido de amor para Jesus Que ela, como uma montanha de ternura Nos faça realmente Ser também nós A casa de Deus Amém? Amém! Somos um milagre Você é um milagre Eu sou um milagre Mas não de nós é um milagre Por isso eu canto Sou um milagre Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança Que não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança Que não há problema Que não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo um rio Pra me dar a vida Desse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo um rio Pra me dar a vida Desse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mudeu minha sorte Sou milagre Estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Ó filho de lápis Aquilo que parecia Impossível Impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Não ter saída Não ter saída Nós teremos Nós teremos a apresentação Também De um músico Policial militar Ou de um policial Militar músico O Sargento Roberto Mostargo Ele cantará pra nós Duas canções De um talbatiano Chamado Renato Teixeira A música A música Ele começa com a música Tocando em frente Mostargo Esse palco é seu Por gentileza brilhante A nossa noite também Música Tanto que magado que eu já tive pressa Nesse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só leva a certeza de que muito bom eu sei De nada a ser Quem sabe cantar? Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que viver a vida seja simplesmente Compreender a marcha e tocando em frente Um velho, um velho, um velho Levanta uma olhada Por quantos dias Pela outra estrada eu sou Estrada amor Conhecer as manhas, o sabor das passas e as maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz Pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir Um dia todo mundo chora, e a gente chega, outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história, em cada sede em si A régua não lhe chega a paz, primeiro e fim Conhecer as manhas e as maçãs O sabor das passas e as maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir Sorrir é preciso a chuva para floreir Tanto de matar porque eu já tive pressa nesse sorriso Porque já chorei demais O sabor das passas e as maçãs O sabor das passas e as maçãs Esse palco é teu Bom, já tá um palco de Renato Teixeira né Nosso ilustre trabalho de ano Com mais um então pro Renato É de sol e de pó O destino de sol Enquanto eu creio em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de nó Nessa vida Nessa vida Nessa vida Nessa vida Nessa vida Só Descobar em mira Foda Nessa vida Nessa vida Nessa vida Nessa vida Que ilumina Mim, escurriculado Aprenda Nessa vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perfeitos da vida Em busca de abertura Escansei, joguei Investi, desisti Se é só, não sei Nunca vi que a morte Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina minha escura Não veja minha vida A morte Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina minha escura Segundo trem da minha visita Me disseram, porém Eu viesse aqui Eu viesse aqui em busca de abertura Eu viesse aqui em busca de abertura Mais uma vez Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina minha escura Eu viesse aqui em busca de abertura Eu viesse aqui em busca de abertura Uma salva de palco Muito obrigado pela sua apresentação Todos somos caipira, vira fora nossa Na sequência nós teremos homenagem a policiais militares Aqui a direita, a minha direita, a esquerda de vocês E serão homenageados os policiais militares que se destacaram no ano Eu já sei Nós teremos homenagem a policiais militares que se destacaram no ano de 2015 É justo aproveitarmos o momento para, diante da querida população talbatiana Prestarmos uma homenagem àqueles que ao longo do ano destacaram-se na missão de servir e proteger nossa sociedade. É um trabalho anônimo de policiais militares que dia e noite velam pela Ordem e Segurança de Itabaté e região. Para representar os policiais militares da área do 5º BPMI, estão no palco para receberem uma homenagem, os policiais que se destacaram em razão do atendimento de ocorrências de maior vulto ou da prestação de serviços em prol da comunidade. Eles são fiéis representantes de todos os demais policiais que diuturnamente patrulham as 10 cidades atendidas pelo 5º BPMI. São eles, a nossa 1º Tenente Médica, Denise Molina, o Soldado PM, Marcelo da Silva Brinjola, o Soldado PM, Leandro, de São Luiz Ferreira, o 1º Estaduto PM, José Arminio da Silva, o Cabo PM, Cláudio Roberto da Silva, o 1º Estaduto PM, Pereira Lovaro, o Subtenente PM, Marcelo de Pérez Pereira, o Cabo PM, José Eriano Salvador, o Cabo PM, Fábio Vaz dos Santos, o Soldado PM, Alexandra Cristiane Barreiro Olmeida, o 1º Tenente PM, Cláudio Vaz dos Santos, e o 1º Tenente PM, Cláudio de Pérez Júnior, e o Subtenente Wélton, Fábio Vaz dos Santos, e o 1º Tenente PM, Cláudio de Pérez Júnior, o Subtenente Wélton, Fábio Vaz dos Santos, de São Paulo, aqui na região de Taubaté. Eles representam todos os policiais militares que aqui trabalham e, filternamente, dão o seu tempo, dão a sua contribuição para a segurança da comunidade. Convidamos o Sr. Tenente-Colonel Marcos Renato Vieira, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, para entregar o certificado em agradecimento aos policiais militares pelos relevantes serviços prestados. Solicitamos também o apoio do Sr. Tenente-Colonel Nelson da Silva Vieira, comandante do 23º BPMI, e do Sr. Major de Polícia Militar, Mauro Aqueira Moriti, do nosso Subcomandante do Batalhão. Graças a salva de palmas aos nossos policiais, com homenagem, a sua homenagem aos nossos policiais, que savaram o que aconteceu com a gente. São Paulo biết impun Thousands, geralmente, com homenagem aos nossos policiais, Eu te Yep balance. A CIDADE NO BRASIL 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 E de todos os policiais militares que compõem os quadros da nossa Polícia Militar no Estado de São Paulo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso tudo no prol das comunidades dos dez municípios que nós atendemos através do nosso batalhão Na sua área de atribuição Quero aqui render aos senhores oficiais de Polícia Militar, aos senhores praças E aos servidores civis de nosso batalhão As minhas mais sinceras homenagens Pelo empenho e comprometimento Para que nós tenhamos uma vida social agradável, harmônica e segura Esses policiais têm colaborado, dedicando as suas vidas em prol desta sociedade Eu passo aqui as minhas palavras Realmente emocionado por ver um público bonito como que a gente está aqui presenciando E dizer que os senhores estão em nossos corações Nos nossos corações da Polícia Militar Que dedica diuturnamente as suas vidas em prol dos senhores Na família dos senhores Para que possamos ser assim um convívio, harmônico e abençoado E para aquelas pessoas que estão em nossos corações Eu desejo também que Deus esteja abençoando A Polícia Militar é parceira E nós estaremos sempre presentes Agradecer aqui aos policiais militares Que foram homenageados E durante todo o ocorrer deste ano No desempenho de suas missões Se destacaram por ocorrências De que evidenciaram as ações policiais militares Na apreensão de drogas e profissões Na detenção de bilhantes Tudo isso no benefício de nossas sociedades Meus parabéns a todos os presentes Que Deus esteja abençoando E vamos dar continuidade E temos mais shows ainda pela frente Muito obrigado A facuta em 2015 Foi campeã do Open Europa Que ocorreu na Alemanha E a campeã mundial de panfarras Na Dinamarca Merece o nosso aplauso Merece o orgulho da cidade de Calvaquia Pela importância que a facuta representa Então a salva de forma bem calorosa A famosa de Calvaquia Por essas conquistas A banda sinfônica de Calvaquia Também foi vice-campeã na Dinamarca Merece todo o nosso apoio Nossas palmas No orgulho da cidade E a levada para todo o mundo Representada pela famosa A orquestra sinfônica jovem Também fará uma apresentação De Tabaté Ela foi criada em 2002 E reestruturada em 2013 Nós temos também a Lamuque Que se apresentará Ela está numa nova fase Hoje sob a regência do maestro Jean Nós estamos aguardando os ajustes Então, senhores Para darmos início A apresentação Da famosa A gente tem que fazer A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus te amou. Pobrezinho nasceu em ventre, reis na lábua, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Vem se no ar, vem cantar aos pastores dos anjos do céu. Anunciando a cheira de Deus, de Jesus salvador. Vem se no ar, vem cantar aos pastores dos anjos do céu. Ó Senhor, Deus te amou. Pobrezinho nasceu em ventre, reis na lábua, Jesus, nosso bem. Pobrezinho nasceu em ventre, reis na lábua, Jesus, nosso bem. Pobrezinho nasceu em ventre, reis na lábua, Jesus, nosso bem. Pobrezinho nasceu em ventre, reis na lábua, Jesus, nosso bem. Pobrezinho nasceu em ventre, reis na lábua, Jesus, nosso bem. Pobrezinho nasceu em ventre, reis na lábua, Jesus, nosso bem. Pobrezinho nasceu em ventre, reis na lábua, Jesus, nosso bem. Pobrezinho nasceu em ventre, reis na lábua, Jesus, nosso bem. Eu só queria me deixar registrado que hoje é um dia muito especial, a união de todos os músicos de Calvaterra. E é preciso que quem desse é um momento muito importante, numa luta muito grande, de ambas as partes, de poder estar todo mundo junto. Eu queria muito que vocês aplaudissem a Banca Municipal de Quirinim, que é o maior orgulho, juntamente com a FAMUDA, os senhores de Quirinim, com a Muta, os senhores de Quirinim, com a Muta. Chamos de lado, existe Quirinim, existe FAMUDA, somos todos os mesmos, somos todos salva-terra. Esse orgulho de ser salva-terra é muito importante para todos nós. E esse momento é um momento histórico da união de todos esses músicos, da orquestra, da banda sinfônica, do coral, das crianças, das balizas, de todos os grupos. Então é um momento histórico que eu agradeço muito a todos, agradeço muito a oportunidade e o nosso prefeito do Rio de Janeiro de estar aqui e fazer esse trabalho. E aí, a última música para vocês. Obrigada. E aí, a última música para vocês. E aí, a última música para vocês. Só coração E aí, a última música para vocês. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, a última música para vocês. E aí, a última música para vocês. E aí, a última música para vocês.